Olá, eu sou a Tetel Coração de Papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Dia 22 de agosto é dia do folclore. Vamos aprender hoje alguns trava-línguas? Vem comigo! Já vai começar! Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato, pia o pinto e mia o gato. A casa está enladrilhada. Ah, quem a desenladrilhará? Quem a desenladrilhar, bom desenladrilhador, será? Maria Mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria Mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mola. Nem Maria, nem mole. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. Travalínguas é um desafio com frases folclóricas que são criadas pelo povo que tornam-se uma brincadeira muito divertida. Porque a gente precisa pronunciar muitas sílabas parecidas e tentar falar o mais rápido possível. Às vezes viram um bolo de palavras. Mas se a gente tentar bastante, acaba que dá certo. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e dá seu like. Beijinhos. Até a próxima.